Olá, seja bem-vindo ao canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Cursomeida. Nós temos vários quadros aqui, só apresentando para vocês. Nós temos os nossos temas de área médica no nosso canal, temas de pediatria. Temos os nossos quadros, a hora da merendinha, nós somos o que nós comemos, casa prática, vamos orar. Temos também um outro quadro, que são os vídeos para as nossas crianças, os nossos vídeos para os nossos pré-adolescentes e adolescentes, que é o nosso papo jovem. Nós temos também um quadro para ajuda aos papais e mamães, chamado Educação é Dever dos Pais. Nós temos também um quadro que a gente iniciou semana passada, para a gente dar um retrô, uma retomada a alguns hits que às vezes a gente ouvia no passado, chamado Vale a Pena Ouvir de Novo. E cada vez mais a gente vai surgindo com novos quadros, mas agora o Dr. Rogerinho está aqui, porque a gente está agora no momento de reflexão. Tá certo? Então, todas as vezes que eu estiver de branco, é o nosso momento de reflexão, é a hora que a gente entra, no comunhão com o Pai interno, que a gente fala sobre alguns assuntos que são muito importantes para que a gente possa ter uma trajetória saudável, ter uma caminhada saudável, certo? E nada mais nada menos do que eu vou falar sobre hoje, uma frase que eu ouvi o meu pai falar desde quando eu era pequeno. Ele sempre falava para mim, filho, tudo que tem que ser feito, tem que ser bem feito. E realmente isso é uma verdade, certo? A partir do momento que a gente usa essa frase para a nossa vida, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira quase perfeita, porque perfeito somente em outra. Mas a gente tenta se esmerar ao máximo, a gente traz todo aquele sentimento de evolução, de objetivo na vida, né? Que eu diferenciei até para vocês a diferença entre aquele tema de autoajuda que nós fizemos, entre a ambição e a ganância, que a ambição é um sentimento, um objetivo que a gente tem na vida, positivo, mas a ganância já não é. Então, a gente precisa cada vez mais se espelhar um pouquinho nesse pensamento, né? Esse pensamento de que tudo que tem que ser feito tem que ser bem feito. A gente tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim nas nossas tarefas. A gente tem que ter sempre a organização, o planejamento para fazer uma boa execução. E assim, muitas pessoas pensam como eu penso. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com carinho, com amor, com cuidado, com atenção, tá certo? Não deixar as coisas para as outras pessoas, né? Porque assim, a gente às vezes está num ambiente em que a gente faz algo de uma maneira tão difícil, né? De ser recebida pelas outras pessoas, né? Às vezes uma tarefa mal feita. E a gente não percebe que a gente está... Nós mesmos estamos trilhando os nossos caminhos, né? A gente mesmo está perdendo um pouco a credibilidade, após tomar algo que a gente tem que fazer de uma maneira muito mal feita. E aí, a gente acha que a gente está se engrandecendo com isso, que a gente está sendo mais esperto, né? Há uns anos atrás, existia aquela lei do Gerson, onde haveria vantagem, né? As pessoas levavam vantagem em tudo. E hoje em dia, a gente vê algumas pessoas pensando assim, né? Que, infelizmente, quando a gente deixa algo para trás, a gente deixa algo para fazer para os outros, a gente acha que a gente está se libertando desse tipo de tarefa que a gente tem, mas ao contrário. A gente está enganando a nós mesmos, né? Infelizmente. Porque, assim, o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que tentam provar para as outras que o que elas estão fazendo, elas estão fazendo de uma maneira certa, mas às vezes é o errado, né? Então, vale a pena a gente pensar um pouco em tudo que a gente está fazendo, na execução das nossas tarefas. A gente pode estar em qualquer ambiente profissional, mas a gente precisa fazer da melhor forma possível. Então, assim, em certas ocasiões, as pessoas tentam nos aconselhar para que a gente possa fazer essas coisas de uma maneira perfeita, ou até quase perfeita. E se a gente ouve, a gente acaba se dando bem na vida, a credibilidade perante as pessoas aumenta cada vez mais, porque você está executando um bom trabalho. E a pessoa que executa um bom trabalho na sua vida profissional, ela é muito mais feliz na sua vida pessoal, porque ela traz essa trajetória, traz esse vínculo que ela tem com a responsabilidade para a sua própria vida. E as coisas começam a caminhar, as coisas começam a ter um trajeto melhor, começam a ter um destino melhor. E a gente precisa ter esse pensamento, porque tudo que tem que ser feito, tem que ser bem feito, certo? Esse é o nosso momento de reflexão, um momento para a gente pensar, um momento para a gente poder refletir, um momento para a gente poder escutar. Escutar não, porque escutar todo mundo escuta. ouvir praticamente o que é certo, certo? Porque se as pessoas às vezes nos aconselham, é porque elas querem também o nosso bem. Às vezes a gente ouve um conselho de fora, a gente tem determinadas ações, e realmente esse conselho não é bom. Mas quando vem uma pessoa e está aconselhando a outra pessoa, várias vezes conversa, dialoga, tenta colocar um pouco em prática a experiência da vida, essa pessoa não ouve. Então o que acontece? Ela acaba se frustrando e ela acaba tendo uma trajetória que não é valorizada pelas outras pessoas como deveria. E aí ela se sente infeliz, às vezes ela se sente inútil. Então assim, é o que eu falo para vocês.